O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, suspendeu na noite de ontem o andamento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A decisão vale até a próxima quarta-feira, 16 de dezembro, quando o plenário do STF se reúne para decidir sobre as regras do processo e também para avaliar a ação do PCdoB, um dos partidos da base aliada do governo, que questiona o início do pedido de afastamento da presidenta. Na decisão, Fachin proibiu que seja instalada a comissão especial que irá analisar o processo e suspendeu todos os prazos. O ministro, no entanto, não anulou as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados até agora. De Brasília, Ana Gabriela Salles.